Música Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia! Chega um triste comunicado. Luto, um ex-prefeito nos deixou. Chega notícia sobre o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Márcio Novaes. Nesse vídeo iremos trazer duas notícias. Então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Triste notícia. Aos 77 anos, Gilson Muniz Dias, o ex-prefeito de Timbaúba e ex-deputado estadual faleceu. A causa do falecimento do político não foi informado pela família. A prefeitura da cidade da Zona da Mata, norte do Pernambuco, decretou luto oficial de três dias. E você? Chegou a conhecer o trabalho do ex-prefeito, Gilson Muniz Dias? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do político Gilson Muniz Dias. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Segunda e última notícia. Chega notícia sobre o prefeito Bruno Covas do PSDB. O prefeito de São Paulo revelou esta semana que o seu tumor está regredindo. Há mais de três meses, Bruno Covas se submete à imunoterapia contra o câncer nos linfonodos. Segundo a assessoria de imprensa do prefeito, ele passou por uma endoscopia, uma ressonância nuclear magnética e um PET scan nesta semana passada. Em uma entrevista ao famoso Globo News, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, falou sobre o seu tratamento contra o câncer. Ele contou que passou por um check-up. Ouça o que ele falou durante a entrevista. Essa semana passei por um check-up por conta da imunoterapia, um tratamento que eu estou fazendo contra o câncer. O check-up mostrou que a imunoterapia está fazendo regredir ainda mais o tumor que eu tinha. Fiz a sétima sessão da imunoterapia ontem mesmo e graças a Deus cada dia melhor, contou o prefeito de São Paulo. Para quem não se lembra, Bruno Covas se curou da nova doença que circula no Brasil recentemente. E você, conhece o trabalho do prefeito de São Paulo, Bruno Covas? O que você está achando das medidas dele contra a nova doença? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam que o prefeito Bruno Covas se recupere cada dia mais. E que Deus lhe dê muita saúde. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Márcio Novaes. Fiquem com Deus. Legenda por Sônia Ruberti